E aí E aí fone filha da puta Maria Deixa eu... Luaa O que tem eles? O que tem eles? O que table é para pular, mano? O que e você tem eles? E aí sind por descontri Esse... Não O que tem eles? O que tem eles? Eu deixei o cara pular mano, fiz o cara no coqueiro, como se é possível Tá muito alta pra você Essa clama vai aqui ó, derf Imperfect Que que tem eles? Eu deixei o cara pular mano, fiz o cara no coqueiro, como se é possível Tá muito... Tem que ver como é que tá... Abaixou minha voz aí velho Uhum Tá gay bad Ah dá pro vídeo Dá Vai lá onde, doido Doido, doido, doido Bem doido Peguei bad Ah dá pro vídeo Peraí doido Cara é muito burro Dá Ah tá você ligado Ligou, ligou Ih fui contra Ah não Ah não mano Tá fazendo uma live já? Tô Ô PT O... O... O Mago tá jogando europeu ainda Ele tava vendendo a conta dele pro Thiago Tá na moletinha ali doidão Ele tava vendendo a conta dele pro Thiago Aí ele tá vendendo mas só pra depois né Fundo B Ainda no ar Peraí doido Inclui É possível passar essa defesa do Satanás Meu Deus Eu vi você passando, pegar suas costas, só que tinha uma manha ali, matei-o, acalma-o, 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 acalma-o. Ah, tá lagando aqui, porra. Ai, telefone. Foi? Não, não. Não, não. Missão acalmplisada. Ah, mentira, o cara vai dominar a bola num carrinho desse. Sim. Sim. Descastralação camada. Descastralação com ele. Grave-se com ele, O que é isso? o pariu mano onde aquele brininho passada a bola deixou um carro a bola bater e olha onde esse brininho tava ele não viu o cara não dá para nem sei não não dá para entender para mim não mesmo caso de jogo você não basta do jogo todo mundo nas costas ali mas todo mundo cara ficou moscando ele recuperando não tem ninguém na tem um l o outro está se matando da cima o transtank e no fundo beijo Eita que delagada, eita. O cara do goleiro fecha o zói, dá um chutão pra frente, a bola vai cair lá na puta que pariu sozinha pro carinha dele. Eu tô ridiculo mesmo cara, eu fugi pro meu irmão jogando. Eu tô por aí. A marca é pronto. Você não live ainda? Passa time! Passa time! Passa time! Passa time! Passa time! Passa time! Não teme pouco não há. Passa time! Surar! Contestas! Música 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 Eu não consigo tocar bola em um metro, o cara virando o jogo de gol a gol, porra. Pode chorar, cara. Brincadeira comigo, filho da mãe. Olha que filha de uma macaca. Ah, filha da puta. Eu jure que eu vou demitir o C do time, filha da puta. Demito. Não dá nada não, eu sei. Mas eu demito. Filha de uma rapariga, brincadeira. Vai, corre, porra. O que é isso? Não tem mais. Piercing. Ah, que merda, cara. Minha nossa senhora, chuta pra trás pro goleiro, volta pro goleiro. Ufa. Goleiro! Filha de uma puta. Ele chuta pro mato, esse filha da peste. Abora com ele sozinho, dá uma bica pro mato. Quer entregar? Filha de uma puta. Olha, e qual tomou o frango? Ele chuta pro mato, esse filha da peste. Ah, goleirão. Tô botando fete mais, não. Abora com ele sozinho, dá uma bica pro mato. Era bom. Quando nasceu. Cara, você chora muito, velho. Corre, chifrudo. Não, moral, cara. Juiz. Lógico que eu tenho que ganhar algum joguinho, pelo menos, nessa porra. Meu time só perde essa carranca ordinária. Meu Jesus. Olha lá, o cara não toca pra trás pra ninguém. Acabou, acabou. Ufa. Acabou, acabou. Acabou. Jogar mais de um de novo. Segue. Vem Broke. Broke, Broke é maneiro. Já é. No time agora, ele fica no time. Deixa eu dar uma... A cara veio pro nosso time, porque, né? Os dois veio pro nosso time, porque, né? Bracetinho, Bracetinho jogando. Filha da puta. Logo é um defuso pros caras. Dá uma arrumada. Ou não. Ah, qualidade gráfica do game. Ah. Ok. Cinco horas já, velho. Sai já já. Atrave. Atrave. Meu time, é pior que o Tabajara. E aí, meu cara, você tá desquilado, careca, filho da puta? Eu queria meia horinha que esse juiz pra dar um pau nele. Tanto, velho. Eita, flagado. A bomba já foi plantada. Imagino colocar em tudo o visto em Mortal Kombat e me bater nele. O moleque tava aqui já, do... Deu uma parada no lag. Melhorou. Fire in the hole. Fire in the hole. Ah, não. Ah, isso aqui é fair play, juizão. Double kill. Headshot. Isso foi ruim, velho. Então, eu tenho que ter essa de lágrima só. A bola, eu tenho que ter essa de lágrima só. Eu tenho que ter essa de lágrima só. Você vai ter essa de lágrima só. É, eu não tenho que ter essa de lágrima só. Eu vou ter essa de lágrima só. . 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 Meu Deus, mano, não é pior que a outra, velho. Não tá rápido nessa porra lá. É que tem que não me feia da peste. Ela planta e defusa mais rápida, né, essa bichinha. Ô, Hatimi, vai ficar tomando a bola e perdendo toda hora, parece que tem demência. Ah, eu sabia que eu tava ali, mano, eu sabia. O pai de jogar um pouco, eu tô ficando muito brabo. Ah lá, o cara me aça de passar, ele me aça de correr na bola e para. Aí eu toco, ele fica parado olhando pra minha cara de retardado. É, na direita, lá no cantinho. Coitado, não colocou fundo, não colocou fundo. Tô olhando fundo. Peguei do fundo. Não, pera que não, quer plantar pra plantar. Ô, juiz. Nice. O cara de falta, o cara tem que quebrar a perna. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Armazém fundo lá. Na fora da armazém deles. Mirando de AWP. Cancela, aliás. Passou, tem cancela. Armazém deles, armazém deles. Como, como? Esse senhor, isso é do caramba, o gato. Black shot, eu passo mesmo raiva jogando black shot no lag. Porque jogando esse capeta do caralho. Vamos ver, eu pego o Barcelona pra estrupar esse time filha da puta. O cara, ele trocou contra não é também? Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, ele ficou com um de life. Isso aqui se moleque... Isso aqui se moleque eu, não tinha uma pistolinha pra ajudar. Fio no colde! Um macaco! Fio no colde! Esse julho, cara! Fio no colde! Liar da porra É, parece de liar É, acabar aqui tomando um banho pra mim e jogar a bola Mais fácil jogar bola de verdade Do que jogar no videogame Vai tomar no cu Coitado Ih, o jogo fechou Ah, não vi, mano Cala a boca, Biel Por que tá minha internet pra me jogar um pouco Como assim, olha 5 horas ainda, tem 2 horas pra bagunçar aqui Dá pra jogar, bora Facebook, eu não quero ser Meu Deus, cara fixo Tá no L, 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 L L ou armazenosa Vai, Feliz L ou armazenosa, não sei Porra, entrou de primeiro jogo Que milagre, cara Morreu Ah, morreu não, ô, velho Morreu não Ah Ai, pt, que preguiça Que eu pude Eu acho que tá bugado Conversa lenda jogar Pegou esse QS aí ou não Não, não vi Olha isso Sem fazer barulho Olha Não, não vi Só posso ser na tira agora Tá pior que eu Snap-a-a-one, vai Meu Deus do céu Fica igual um bot, paradão Ah, eu não consigo entrar num brasil Ah, eu não consigo entrar num brasil Por que não? Tacu Eita, cacete Cuia Tem vaga, pt Qual o nome? 42, 38 42 Isso Eita, que largada que deu Nossa Tá full Tem vaga, vaga Onde tá bad Esse Respaw deles Escutei, meu amor Eu te escutei Ah, eu não sei Não tá bad Tava em respaw deles Respaw deles Respaw deles, respaw deles, respaw deles, respaw deles, respaw deles Gosp Foi pra rua Acho que ele já me ouviu Sóнесia Ah, que múltio apple, mano Ece snap, se snap uma bomba foi plantada dá bom, dá bom pega o MPP do wiki tem coragem é corajoso vai defusar a bomba na cara na minha cara entra com xerife vai lá e pula e defusa você chama a ousadia vindo pra lixeira pra selo joga no lag a cera tira na cabeça do cara e não mata é o desmirado de alto pra caminhar daqui é o desmirado aqui é o desmirado aqui é o desmirado aqui Ah, me ferrei. Tem uma B, acho que tem uma respawn deles. Tem dor no B, pra onde eles saem? Tem dor no B. Quebrem. Ele consegue ser ridículo. Mas olha essa arma. Mas tá rápido, né? Mais uma vez, véi. Só eu e você jogando, tá? Jogando. Tá virando laser, né? Cancela, 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 cancela. Não tá aí não, viadão. Onde você tá, velho? Eu passei, tô dentro, tô na sua ferramenta, já. Lança aí. Ah, vai ter um, vai... Calma que tem um, tem um, tem um respawn deles, de novo. Se quiser, pode plantar, velho. Vamos lá. Vai. Minha armazém, lixeira, você. Tô mesmo. Lixeira... Ah, tá atrás da parede, mano. Calma, calma, calma. Deixa eu bugar, deixa eu bugar, deixa eu bugar. Tá avançando, avançou. Dá uma tarefa. O cara só acho que tá usando o macro, mano. O cara só troca a bola em pé. Armazém, armazém. Ah, mano. Se tivesse só ele ali, velho. O cara não voa a bomba lá. Ah, se tivesse só ele, velho. Certo. Quase, quase. A arma desse cara faz skill. Essa faz skill, mano. Essa faz skill, mano. Três tiros, vai a metade do... E eu lá? Eu achei que tivesse só três, só três, tá ligado? Tem uma, a terça de um, pra mim era... Fire in the hall! Fire in the hall! Mas que era, vai ficar lá no... ...não dele, também. Fire in the hall! Vai vir aqui lixeira, vai vir lixeira aqui Nossa, esse moleque tá usando o macro do capeta Quem é, Peter? Um tal de Iruka Iyuka Iyuka Darkius Sasashin Cê é louco? Como é que só surfa? Tira, tira Uma bala, Bad Ah Saiu, saiu Plantei Uma bomba Naquela do Tom É ruim de filmar jogar na televisão, cara Sem scope Eita, frio Macmillan Ah, tá bom Pera da parede Não, velho Tá barran a 30, mano Nossa, que nojo Time de cone Obrigado Ah Tem que entrar contra Doido, cara Aumentou muito dia Sem jogar essa bola Armazém deles Pra pegar de lado Cês tão mirando aqui Dá nada Cês tão fazendo free kill, pô Com os caras Basicamente isso aí Tanto aí, Biel Vai Muda do que? Deixa ele aí Lixeira Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Um rouxou, um rouxou, um rouxou Um rouxou Tô olhando na rua Passar a armazém deles Fala Armazém Armazém Um rouxou Ultrakil Blackshot Por que cê fala comiou? Cê cê gosta de comer? Ele que é gordo Não É uma misséria, cara Passa a boca aí, seu medo Cumeu, comeu, é gordo Isso é gira de gordo É É sim, gira de gordo Passa a boca aí Comeu Cê cê gosta de comer Blackshot E aí é minha net a segunda segunda van a cancela a cancela a cancela a cancela a cancela a cancela a costa e a vapa o bê-lo com a costa mais me ajuda ainda pra caralho e aí é que o louco não moro aí então nessa história de comida então? Não juro, calma sua boca. Tá agindo de gordo ou eu te comi? De gordo cara. Nessa história eu te comi então. Foi gostoso velho? Que? Nossa. A comida que eu te comi foi gostoso? Mano que me matou, agora que eu to vendo. É, os dambas estão no meio da sua boca, seu bosta. O cara perguntou se eu quero clã. Vou sair de clã bosta aqui. Pô, você só vai ali, porra. Toma no pô. Tem dois por gelo. Tá fácil, tá fácil. Vite Maria. Vida de gordo. Comi. Então né, tu te comeu de novo. Não, mano. Tipo, tá fácil porque tá aí bem jogando só. Hein, né, te comeu de novo. O Bess fechou. O Bess fechou. Pô, agora só tem eu jogando no meu time. É hack, pô. É uma fala pra você parar de usar essas bosta. Meu Deus, Bess fechou, cara. Quantas vezes eu te falei? Ah, cagando o cara em mim ali, ó. Eu cagando? Tá tirando? Eu cagando? Vamos dizer, você viu cagando? Mano, os manos só atiram em pé nessa bosta de jogo. Os manos, respeita aí, ô Gil. Você viu o PT, o cara zoando moleque anuncia na comunidade? O foi. Não vi não. O cara zoando moleque com eles arranham a marca. O cara falou assim, você, o seu gordo de bosta, você come pizza com uma mão, mexe no teclado com o outro e o mouse pro resto. Pô, acabou com o moleque, pô. Mas é verdade. Pior que é verdade, cara. quem somos nós pra falar, né? Toma. Caga não, mano. Eu sou PT do um gordo que só pensa em comer. Ai, comi o bad agora. Gostou? Bota aqui pra te comer também. Ah, vou dar uma tela de madeira pra meado, mano. Tá vestido. Pô, miserável. Ah, vai trombão, mano, de frente aqui, ó. Ih, não, o cara saiu do L. Lixeirinhas. Voltou. Usou med. Lixeira. L. Lixeira. 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 bleibtou. Lixeira. Que bosta que eu fiz Nada, ó, tava um kill em cima de mim, só doido Ah, agora eu morro pra mordar Ah, eu ia comer o badge, o cara comeu Essa ideia é mó ruim, mano, olha lá, porra, fica feliz, ó Sou brasileiro O cara falou que é brasileiro, ó Tá louco, hein Ó, alguém tem que comer o... Cal... ...vaz... Como é que é o nome? Calma, zaz, cinza, lá Calma, zaz Calma, zaz Expertz em todas as coisas, expertzz em história, mano Tá escutando o Spartan aqui, mas não tô me identificando aí com esse carai, essa porra, tá Aqui, ali, lá, aí Vai ser vinha, cê vem em casa, doido Para do base, para do base, para do base, para do base, para do base Para do base Parece, fica um grilo Para do base, doido Para do base, doido Não, aqui não Valei, mano Vamo virar Vamo 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 no office Vamo no office Vamo no office Vamo no office, mano Vamo no office Um já com meu, já oi 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 a água de cima a água de cima a água de cima e acabou um 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 Essa é a caixa do... Gav, você jogou no CSGO? Não, CSGO não. E? Como é que é? Por que não? Por que não? Acho que eu fico lagado, velho. Nunca tentei não, mas eu fico lagado. Ô moleque, mano, quer clan? Vamos X-Clan agora, leque, quer? Vamos lá. Ah, essa pistola da que se perde, cara. Ah, lagado, muito. Que isso, cara? Será que o tanque não marquei eu? Não. 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 A música é da hora, mano, do vídeo. Vou dar um SDT aí, tá? A música do vídeo adora pra carai, mano. Tem que ser. O máximo de tempo está jogando. Não, pô, um período aqui. O máximo de tempo está jogando porque... Ah, é! Nada, mano, dura pra carai. Ai, eu já vi o Leon. Bé, você tá jogando, né? Ok. O moleque do dash é maneiro, mano. Quem? Você tá falando? O moleque do dash. Ah, já. Aí, Linho. Ele joga mais, mano. Sai louco. Jogando CSGO, já viu? Também. Vem. Vem, Bio. Eu jogando CSGO, já viu? Ele não. É. Porra. A moral, mano. O cara dá aula, velho.